Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Bedin, professora de língua portuguesa. E vamos dar continuidade às nossas aulas. O que a gente vai aprender hoje? Então, hoje nós vamos aprender a identificar e aplicar características e elementos composicionais para a produção e interpretação de histórias em quadrinhos. E também retomar a função do adjunto adverbial no texto. Começando a nossa aula aqui. As histórias em quadrinhos, elas possuem características próprias. Vamos conhecê-las? Antes eu quero conversar um pouquinho. Nós temos histórias em quadrinhos, nós temos tiras, nós temos charge, nós temos cartoons. Cada um tem as suas características. Existem as características próprias de cada um, porém, alguns elementos composicionais são os mesmos. A tira e a história em quadrinho, elas são coisas diferentes. Nós vamos trabalhar hoje mais os elementos composicionais. Então, eu tenho várias tiras aqui, né? Devido ao nosso tempo de aula também. Mas existe uma diferença entre a tira e a história em quadrinhos. Você sabe qual é? É a seguinte. A tira, ela tem no máximo cinco quadrinhos. No máximo. E geralmente ela fala sobre valores sociais ou humor. Então, ela é mais... Ela é sintetizada. Já a história em quadrinho, ela tem que ser publicada. Muitas vezes ela é no livro, ela tem mais quadrinhos, mais folhas. Ela já é mais complexa. Então, existem essas diferenças. Porém, os elementos composicionais, eu vou usar as tiras aqui para falar das histórias em quadrinhos, eles são os mesmos. Utilizam-se os mesmos elementos. Na fala, entre outros que nós vamos ver agora. Ok? Só para não ficar essa dúvida entre tira e história em quadrinhos. Aqui nós temos algumas ilustrações. Então, nós temos aqui, né? Isso daqui é parte de uma história em quadrinhos. Então, é uma página de uma história em quadrinhos, colorida. Aqui nós temos super-heróis. Aqui nós temos também elementos utilizados. Você sabe o nome desses elementos que são utilizados nas histórias em quadrinhos? Então, hoje nós vamos aprender. E também nas tiras, né? Em outros, o cartoon também é utilizado. A charge. Então, como que é a organização de um texto, de uma história em quadrinhos? Ao compor uma história em quadrinhos, o autor utiliza a linguagem verbal, que é palavras, e a não verbal, que é desenhos. Então, elas são muito importantes. Principalmente a não verbal. Quando você vai ler uma história em quadrinhos, ou mesmo uma tira, você precisa observar muito bem a parte não verbal do texto, para você poder compreender. Então, aqui tem um exemplo de uma verbal e de uma não verbal. Na verbal, a Mônica falando, mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, cebolinha? É uma fala. Então, o que representa a fala? O balão está representando a fala. E ali, também, os personagens estão... O que você consegue entender isso dali? O que é uma linguagem não verbal? É quando transmite uma mensagem e eu consigo entender, mas não tem nenhuma palavra. Tem uma palavra ali? Não. Mas eu consigo entender o que está acontecendo? Dá para perceber que o cebolinha está correndo e o cascão machucou o pé, tropeçou, aconteceu alguma coisa que deve estar nos outros quadrinhos? Dá para entender, né? Que ele está chorando, está com dor. Então, isso é uma linguagem não verbal. Então, por meio da linguagem verbal, reproduz fala das personagens, que é diferente de um texto em narrativa. Todos os elementos composicionais de uma história em quadrinho ou mesmo da tira, elas são diferentes do texto narrado. Eu posso pegar um texto narrado e colocar, fazer uma história em quadrinho? Sim, eu posso. Existem muitos livros, se vocês forem na biblioteca da escola, vocês vão ver. Existe o Diário de Anne Frank, já em história em quadrinho. Tem Don Quixote em história em quadrinho. Entre outros. Tem muitos livros que já estão em história em quadrinho. Inclusive, da literatura também. Então, reproduz as falas dos personagens. E a linguagem não verbal? Então, olha quanta coisa, numa história em quadrinho ou numa tira, a linguagem não verbal reproduz. Então, caracteriza os personagens. Quando eu vou ler um texto narrado, o narrador vai ter que dizer como que a personagem é, se é alta, se é baixa, se é alegre, se é triste, para eu poder imaginar. Uma história em quadrinho ou numa tira, não precisa. Por quê? Porque eu vou olhar como que é o personagem. Descreve o lugar em que acontece a história. A mesma coisa. No lugar, os elementos da narrativa que tem, da mesma forma que o texto. Estou narrado, ele todo escrito. Então, dessa forma aqui, você vai olhar o lugar. Você vai observar. Não vai dizer, em uma floresta. Você vai olhar, você vai ver a floresta. ou ir em campo de futebol. Você vai olhar, vai ver o campo de futebol. Número três. Expressa as reações dos personagens. Lembram do quadrinho anterior, lá do slide anterior, que estava com dor, que estava expressando? Então, ali é um recurso da linguagem não verbal que expressa essas reações. Se eu não entender o que está acontecendo, se eu não conseguir captar essa linguagem não verbal, não fizer essa inferência, eu não vou entender o texto, eu não vou entender a minha historinha. E também relatações dos personagens e movimento dos objetos. Então, tudo isso faz parte da linguagem não verbal. Por isso que é muito importante nós ficarmos atentos a todos esses elementos quando eu vou fazer uma leitura de uma história em quadrinho ou mesmo de uma tira. Então, aqui eu tenho uma tira. Vocês vão fazer essa atividade. Eu vou ler para vocês. Pouca lia, só pego essas lanqueilas. Amanhã eu volto para tentar pescar de novo. No outro dia... Ei, turma, o lixeiro chegou. Então, observe e responda no seu caderno. Um, atira à borda um assunto atual. Qual que é esse assunto? E indique suas causas e suas consequências. Então, eu vou dar esse tempinho para vocês fazerem. Amém. 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 Então, ainda da mesma tirinha, antes de nós discutirmos sobre isso, vocês vão responder aqui. Retire do segundo quadrinho o adjunto adverbial e indique a circunstância expressa por ele. Lembra que nós vimos várias aulas do adjunto adverbial? Então, eu quero que vocês procurem ali no quadrinho, retirem e expliquem. Mais um tempinho para vocês fazerem. Amém. 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 O lixo vem de dentro da água? Ele nasce na água? Ou é alguém que coloca e joga o lixo? O ser humano que joga o lixo? Né? É o ser humano. Então ele falou, só pega o tlanqueira, não pegou peixe. Ficou brabo, foi embora com o seu anzol bravo. No outro dia ele voltou. Nesse quadrinho aqui, ele voltou de que forma? Como que ele voltou alegre, triste? Vamos pensar nisso. Então ele voltou cantando. Então vamos imaginar que ele está alegre. Voltou, olha o sorriso lá, vai jogar a isca. Mas o que lá embaixo da água os peixes falaram? Ei turma, o lixeiro chegou, porque ele é um ser humano. Então não necessariamente foi ele que jogou, mas o lixeiro chegou. Então ele chega a fazer o que? O que o lixeiro faz? Recolhe lixo. O que os peixes estão fazendo? Eles não estão limpando o lago? Eles pegam ali os objetos, eles entregam para o lixeiro, porque o lixeiro vai lá e pega o lixo e recolhe o lixo. Então eles estão tratando o cebolinha como o lixeiro. O lixeiro chegou e eles colocam, os peixinhos colocam o lixo no anzol. E tudo isso está implícito. Então a gente chama isso de uma informação implícita no texto. Precisa analisar, precisa ver, precisa prestar bem atenção. Para entender, lembrando que a tira tem menos quadro do que a história em quadrinho e ela sempre trata de um valor social, faz uma crítica social. Qual que é essa crítica? A poluição, né? Poluição nos rios. O que que causou a poluição nos rios? O lixo que foi jogado. Então foi jogado o lixo, a causa disso, né? E a consequência? Com isso faltou o peixe. No meio ambiente acontece isso? Porque ali os peixinhos, que são personagens vivos, né? Inclusive eles falam, eles usam uma figura de linguagem, que é a personificação, que vocês já aprenderam. E eles estão entregando, estão limpando. No nosso vida real aqui acontece isso? Então eu posso pegar um pacote de negócio que eu comi e jogar? Ah, mas eu não jogo no rio, nem moro perto do rio. Mas vem a chuva, a chuva leva, entope. E tem todas essas causas. Então, nesse caso, tem a falta de peixe. E na vida real também. Tá ok? Deu pra entender? E aqui o adjunto adverbial. Quando que eu volto a tentar de novo? Eu volto amanhã. Então, indica o tempo. Quando que ele vai voltar. A número dois também, pra vocês pensarem um pouco. Vocês conhecem, eu sei que vocês conhecem, mas esse nome também é uma figura de linguagem. Mais uma. Lembra que eu falei pra vocês guardarem todas as figuras de linguagem que vocês aprendem? Porque vocês vão usar isso até o terceiro ano do ensino médio e pro resto da vida? Então, façam uma tabelinha, aguardem pra depois vocês estudarem. O que significa onomatopeia? Pense e escreva no caderno. Então, onomatopeia é uma figura de linguagem. Pensem aí, mais um tempinho. 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 Pensem. Pensem. Pensem... 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 e aparece lá o gatinho miando escrito miau. Então, isso é a onomatopeia, só para vocês entenderem a diferença. Então, aqui nós temos algumas onomatopeias. Bum. O que será que é o bum? O que eu posso imaginar que é? Que estourou uma bomba? Pode ser? Pode ser. Crash. Que eu quebrei alguma coisa? Pode ser? Pode ser. Uou. Que bateu alguma coisa na outra ou que deu uma briga? Pode ser. Pou. Também pode ser um soco. Zap. Alguma coisa que foi rápido e passou ligeiro. Ops. Que freou. Elas têm vários significados dependendo da situação. Eu posso usar a que mais seja adequada com a minha situação. Bang. Nham. Nham. Posso estar mastigando, comendo alguma coisa? Então, vocês vão fazer essa atividade. Agora eu quero que vocês pesquisem. Então, essa atividade é dividida em duas partes. Então, tem aqui e tem aqui. Eu vou deixar a primeira parte um tempinho. Vocês pesquisam, fazem. E depois mais um tempinho nessa segunda parte. Tá ok? Então, vamos lá. Amém. 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 Fizeram essa parte? Então vamos para a outra parte. Então agora continuem a pesquisa de vocês e mais um tempinho para vocês fazerem. Amém. 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 Então aqui vamos pensar juntos porque eu não coloquei ali já uma resposta, vocês podem pesquisar na internet, porque tem diversos... Então eles podem corresponder a vários sons. Então, esse chomp, chomp. Sabe quando você está comendo alguma coisa e você chupa-se no canudinho? Ou quando alguém faz aquele barulho com a boca, que é irritante? Então, esse pode ser esse chomp, chomp. Toque, toque. Pode ser batido na porta? Pode ser. Sniff, sniff. Isso é bem comum, né? Que é alguém chorando. Tum. O que pode ser? Pode ser uma batida? Pode ser. Bum. Pode ser estourando uma bomba? Splash. Uma água que está escorrendo ou que estourou um balão de água? Porque ele remete, esse splash, eu acredito que remete à água. Pou. Também posso utilizar esse pou como uma batida? Pós. Crash. Que quebrou alguma coisa. E soque. Soque, eu posso estar ou numa briga, ou eu posso estar numa freada. Também é utilizado esse soque. Agora, falamos das onomatopeias, que é uma característica, tanto das tiras, das histórias em quadrinhos, também nas charges você pode encontrar. A fala dos personagens, como que se caracteriza, de que forma que a gente vai fazer uma história em quadrinho ou uma tira, como que a gente faz a fala do personagem. Então, o que que é? Constitui o principal elemento de caracterização da personagem para que o leitor conheça a progressão dos fatos. Os quadrinhos imitam a língua falada, a representação da oralidade se dá também por meio das onomatopeias. No formato de balões, nas palavras utilizadas para sintetizar os turnos conversacionais e elementos paralinguísticos, por exemplo, choros, risos. Então, a onomatopeia faz parte da fala dos personagens, não necessariamente da fala, mas é um sinal que mostra que é uma linguagem. Os balões, se sabe que existem vários tipos de balões, mas você sabe o que cada um significa e para que eles servem? A fala dos personagens em uma história em quadrinho são escritas dentro de balões, de acordo com o tipo de fala. Fala natural, grito, pensamento, etc. Então, aqui nós temos alguns tipos de balões. Então, o que nós podemos utilizar isso daqui para quê? Para a fala de um personagem. O nome disso daqui se chama rabicho. Dentro do balão, eu posso escrever de diversas formas. Dentro do balão, eu posso escrever com letra minúscula, primeira maiúscula, as outras minúsculas, todas garrafais. E para tudo isso, tudo isso faz parte de uma característica. Se eu tiver mais de um rabicho, mostra que tem mais pessoas falando. Esse daqui eu mostro que é um grito. Eu posso colocar também uma onomatopeia dentro? Posso. Esse daqui eu posso usar como sonho ou como pensamento. Então, aqui nós temos alguns tipos de balões. Agora, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa atividade. Olhem bem os quadrinhos. E temos aqui, ó. O que os personagens Cebolinha, Mônica e Magali estão fazendo? O que eles estão fazendo? Todos estão fazendo a mesma coisa. O quê? Um tempinho para vocês pensarem. O que eles estão fazendo? 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 Pensaram aí? Agora, na mesma tirinha, eu quero que você responda essa questão. Que tipo de balão é usado nos quadrinhos e o que ele representa? Mais um tempinho para vocês? Mais um tempinho para vocês fazerem. E aí? O que eles estão fazendo? E aí? 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 Responderam? Mais uma análise aqui ainda. Diferente do Cebolinha e da Mônica, a Magali tem um jeito muito próprio de contar carneirinhos. O que ela faz no sonho? Mais um tempinho para vocês responderem. O que ela faz no sonho? 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 Vamos responder? Vamos conferir aqui. Então, vocês perceberam que os três estão dormindo? Isso está fácil, dá para perceber bem isso? Os três estão dormindo. Na letra B, qual o balão que é utilizado? É o balão do pensamento. O balão do pensamento, o balão do pensamento, ele também pode ser usado para o personagem sonhar. E a outra pergunta, para vocês analisarem como que estão os personagens? Eles estão todos iguais? Então, vamos analisar aqui, no primeiro quadrinho, no primeiro quadrinho, o Cebolinha está contando o carneirinho. Um, dois, contando o carneirinho. Ok. No segundo quadrinho, a Mônica já está com uma cara mais tranquila, também está contando o carneirinho. Um, dois, o carneirinho da Mônica já está mais rápido até. No terceiro quadrinho, nós temos a Magali. Mas eu preciso conhecer o contexto dos personagens para saber por que está acontecendo isso. A Magali, como todo mundo sabe, ela é gulosa, ela gosta de comer, ela adora melancia, ela gosta de comer. Então, o que ela pensa nos carneirinhos? Como que está ali o balãozinho dela? Todos os carneirinhos fugindo e a Magali, como? Com o garfo, com a faca na mão, indo comer o carneirinho. Coitadinho dos carneirinhos, né? Então, em vez de contar carneirinho como os outros, Magali corre atrás deles com o garfo e faca para comê-los. Tudo certo? Vocês perceberam que tem que analisar e tem que ter um contexto. Quem não conhece o personagem da Magali e nunca leu A Turma da Mônica, não vai entender. Ué, mas por que ela está assim? Então, é uma tira. E a tira precisa desse contexto. Então, um quiz. Esse é mais complicadinho. Então, vamos lembrar, passar nossa memória para as aulas anteriores e lembrar. Como chamamos a figura de linguagem que imita sons em uma HQ, que é a referência da história em quadrinho. Personificação ou onomatopeia? Então, vamos lá. Música Amém. Responderam que é onomatopeia, porque a gente já viu isso daqui, né? Então vocês estão craques de saber, já marcaram no caderninho de vocês. Agora nessa tira, eu vou ler com vocês. É muita areia pro meu caminhão. Então é uma tirinha do Garfield, né? Tem o John, que é o dono do Garfield, que é o gato, um gato bem debochado, pra quem conhece. É muita areia pro meu caminhão, a moça tá passando ali, ele tá mexendo com a moça. Aí ela fala com certeza, né? Não gostou nada de ele estar mexendo com a moça. Aí ele fala assim, ó, humildade não funciona. Eu, Garfield, com certeza. Por que ele falou humildade não funciona? Porque ele falou, ai, ela é muita areia, sou humilde, né? Ela é muita coisa pra mim, ela é muito bonita pra mim. Ele achou que ele estava sendo humilde. Mas só de mexer com a moça, já não estava sendo humilde, né? E o Garfield, debochado, falou, ai, com certeza não funciona. Então a linha número seis. Retire da tira um adjunto adverbial de intensidade e de afirmação. Que nós já vimos isso também. Tempinho pra vocês fazerem. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Responderam, lembraram do adjunto adverbial? Então, muita, muita é um adjunto adverbial de intensidade. É muita areia para o meu caminhão. E com certeza. Então, ele pede para um de intensidade e um de afirmação. Quando eu falo com certeza, eu estou afirmando alguma coisa. Agora, vamos fazer junto esse quiz, porque é bem fácil. O balão que representa a fala é... Qual desses balões representa a fala? É a letra A ou a letra B? Se você respondeu a letra A, acertou. Então, vamos observar esses quadros aqui, essa história, que é toda numa linguagem não verbal. Então, é o Kelvin. Ele está andando ali. O que aconteceu? Tem uma onomatopeia aqui. Aqui também temos uma onomatopeia. E a cara dele está boa, está ruim. Como que está a cara dele? Aqui temos uma outra. E aqui, ó, voou mais alguma coisa na cabeça dele. Ele caiu de novo. Então, figura, linguagem não verbal. Vocês conseguem observar? E as figuras e linguagens que estão ali, as onomatopeias. Observem bem isso, né? Essa... Então, essa história em quadrinho, praticamente, não emprega linguagem verbal. Os desenhos e a separação dos quadrinhos são elementos responsáveis pela construção do texto, além dos usos de onomatopeias, que eu falei para vocês já na hora do quadrinho. Agora, você irá fazer uma adaptação dessa história em quadrinho e produzir um pequeno ponto. Então, agora, você não vai fazer em quadrinhos. Você vai observar aqui, imaginar, você pode criar. Não precisa ser necessariamente o que o autor dessa história em quadrinho fez. Você vai criar o seu conto observando esses quadros. De acordo com as onomatopeias, que é a linguagem não verbal. E você vai escrever e depois você vai mostrar para a sua professora. Então, o que nós vimos hoje? O que a gente viu, aprendeu hoje? Primeiro, nós aprendemos que tira e quadrinho são diferentes, né? Para quem achava que era a mesma coisa. A tira... Tem quadrinhos? Tem, mas não é uma história em quadrinho. Então, a tira, qual que é a diferença? A tira, ela tem no máximo cinco quadros. Ela não é tão complexa, ela é de humor ou ela traz valores sociais, alguma crítica e tem que entender todo um contexto. A história em quadrinho já é mais complexa, ela é publicada, ela tem mais quadros, ela pode estar num livro, ela pode estar num caderninho, em duas folhas, em três, em quatro, em cinco. Ela é uma coisa mais complexa. Mas os elementos que compõem, eles são os mesmos. E também a retomada do adjunto adverbial. O que é o adjunto adverbial? Ele pode mudar tanto o verbo quanto o adjetivo e ele demonstra circunstâncias em relação à frase. Tá ok? Mais dicas, vocês podem ver aqui no YouTube, tem como fazer uma história em quadrinho. Se vocês forem produzir ou se vocês precisarem na aula, se a professora pedir uma outra atividade, aqui vocês têm uma dica. E a nossa aula por hoje é isso. Eu quero que vocês, depois que acabe a aula, sempre retomem, pensem que tem que retomar o conteúdo. E vocês têm isso lá no YouTube, tem no Google Classroom, as atividades, os slides. Façam as atividades, que é importante. Tá certo? E conversem sempre, qualquer dúvida, com o professor de vocês. Então, põe os estudos para vocês.